Boa noite, que Deus e os céus te guardem, noite de vitória, noite de bênção, noite de muita proteção da parte de Deus para minha e para sua vida, você crê? Nessa noite eu quero orar com você e por você, nesse horário santo, sagrado, que a Bíblia chama de a hora da viração e eu tenho algo da parte de Deus para te falar, que na verdade isso aqui é um segredo espiritual, para trazer mudança de sorte, mudança de cenário na tua vida, eu quero que você preste bem atenção a esse direcionamento que eu darei aqui para você nessa noite, um direcionamento que é como se fosse uma chave no mundo espiritual, sabe quando a chave ela vira e a porta se abre, esse é um desses direcionamentos que se você colocar no teu coração, no mundo espiritual, uma chave, ela vai virar e Deus vai trazer uma mudança de cenário, uma mudança de sorte na sua vida, amém? Inclusive eu quero que já nesse momento, aqui agora, você escreva aí abaixo, ovelha querida, eu ensino sempre, tudo aquilo que você fala, que você escreve, você dá legalidade no mundo espiritual, escreve aí embaixo agora, por favor, seu primeiro nome e a frase, eu viverei uma mudança de sorte, daqui a pouco você vai entender porquê, eu estou pedindo para você escrever essa frase, comece a escrever aí por favor, eu viverei uma mudança de sorte, os que estão aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, bem-vindo, eu sou o bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus e eu estou te adotando em oração a partir de agora, eu costumo dizer que não existem coincidências quando Deus tem propósito e Deus tem propósito na sua vida, a minha direção para você é que você se inscreva no canal, tá bom? Para que a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, o YouTube envia oração gratuitamente no seu celular, olha aí abaixo, você verá a palavra inscrever-se em letras vermelhas, tá vendo? Você irá clicar, quando você clicar ao lado, você verá o símbolo de um sininho, você clica também, por último você verá a palavra todas, você clica, somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e também clicar na palavra todas. Ovelhas queridas, eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 12 e eu quero entregar algo da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Você sabe quando é que uma pessoa realmente, ela passa a colher os frutos das vitórias que vêm de Deus? Eu vou te falar como e quando. Eu ensino muito sobre a oração. Há uma diferença muito grande, há uma diferença muito grande de uma pessoa que ora, ela só ora, ela ora quando ela quer, ela ora quando ela pode, ela ora quando ela sente vontade ou quando ela está passando um momento muito ruim na vida dela, que ela ora. E existe uma diferença muito e muito grande da pessoa que faz da oração um hábito. A pessoa que faz da oração um hábito na vida dela. O que é um hábito? É algo que todo dia ela irá fazer, virou um hábito. Quando você simplesmente deixa de orar, quando você quer, quando você sente vontade ou quando você tem um tempo, porque eu costumo dizer que não existe falta de tempo, não existe falta de tempo. A própria Bíblia diz que abaixo do céu há tempo para tudo, existe falta de prioridade. Entendeu? Não existe falta de tempo, é falta de prioridade. É você entender quais são as coisas mais importantes na sua vida e as menos importantes. Então, as mais importantes, você vai dar muito mais prioridade do que as menos importantes. As menos importantes, se der, você faz. Se não der, você deixa para outro dia ou para outro momento. Não é verdade? Aí eu pergunto a você, o seu momento com Deus, o seu momento de parar um pouco e falar com Deus, é prioridade para você? Ou você faz quando você pode, quando você tem vontade, ou quando você está passando um problema? Isso é muito ruim, a pessoa que só ora quando está passando um problema. É muito ruim, eu vou te explicar porquê. Deus me deu sabedoria e inteligência. Eu não vou esperar, eu não vou esperar algo de ruim acontecer para eu tomar uma providência. Se eu estou vendo, se eu estou vendo que no meu teto tem uma pingueira, eu vou esperar chover para eu resolver? Não, mas tem gente que infelizmente é assim. Ela só toma uma atitude depois que algo ruim acontece. Quando você está orando, quando você está orando, buscando a Deus, independente se você estiver vivendo um momento bom ou um momento ruim, você está selando a sua vitória. Porque eu aprendi o seguinte, eu tenho que orar para as coisas darem certo na minha vida. E quando as coisas derem certo, eu tenho que continuar orando para elas continuarem dando certo. Deu certo? Glória a Deus. Deus. Agora eu vou continuar orando para que as coisas continuem dando certo. Porque é quando as coisas dão certo, que os inimigos se levantam, que pessoas começam a falar de você, que pessoas começam a se incomodar, pessoas que ficam com raiva e começam a falar de você e começam a se levantar e começam a te perseguir. Então você tem que continuar orando. Você precisa fazer da oração um hábito. algo sagrado na tua vida. Porque é isso que vai te dar força. Tanto para você se manter de pé, quanto para você tomar posse de vitória e também você preservar aquilo que Deus te deu. Olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Jeremias 29, no versículo 12. Olha a direção que Deus dá. Então me invocareis. Sabe o que é invocar? Buscar Deus. Então me invocareis e passareis a orar a mim. Olha o que ele disse. Você vai passar. Passareis a orar. Aqui não está falando de algo para se fazer uma única vez. quando ele diz. E você passará a orar. Está falando em algo contínuo. Todos os dias. Aqui está se referindo aquilo que eu te ensino, que eu chamo de rotina espiritual. Então passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Aí ele diz mais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Primeiro Deus diz. Você vai começar, vai passar a me buscar. Você vai fazer algo contínuo, me buscando. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o coração. Essa palavra que ele diz. Quando você me buscar de todo o coração. Representa prioridade. Quando a pessoa começa a priorizar. No dia dela. Os momentos que ela tem com Deus. Não é possível que um dia tenha 24 horas. E a pessoa não consegue tirar 10 minutos na manhã. 15 minutos, 12 minutos à noite. E 7 à meia-noite. Para buscar Deus. Não é possível. Não é questão de falta de tempo. É questão de falta de prioridade. E eu vou te falar por que, ovelha querida. Eu prego. Desde os 15 anos de idade. Sabe o local que existe. Eu posso falar isso para você. Porque eu já vi, eu já fui, já vivi isso. O local onde as orações são mais fervorosas. E onde as pessoas mais oram. Ou ela ora, sabe? Uma oração atrás da outra. Sabe onde é? É no hospital. Pessoas que não tinham tempo. E simplesmente quando se vê em uma situação difícil. Acham tempo e começam a buscar a Deus como nunca buscou. A minha inteligência, a minha sabedoria que Deus pela misericórdia me deu. Me diz que eu não preciso passar por algo difícil ou ruim para eu buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus para que quando o momento difícil vim. Ele não venha com a força que ele viria antes. Ele não venha para me derrubar. Eu posso passar pelo problema. Mas ele não vai me derrubar porque eu já estou apegado. Aleluia! Eu já estou apegada com Deus. Isso é muito importante. Então, pessoas sábias. Eu estou todo arrepiado aqui. A Bíblia fala sobre dois tipos de pessoas. A pessoa que levanta a casa na areia. E quando vem a chuva, os rios transbordam. A casa cai. E a pessoa que levanta a casa na rocha. A chuva desce. Os rios transbordam. O vento bate com força na casa. E ela não cai. Porque ela foi edificada na rocha. Ali é um exemplo que o Senhor Jesus dá. De uma pessoa que busca a ele. E uma pessoa que não busca. As duas passam pelo mesmo tipo de problema. A diferença é que uma cai. E a outra fica de pé. Por que uma cai e a outra fica de pé? A que edificou a casa na areia. É aquela pessoa que não buscava a Deus. Os problemas vieram e arrastaram a vida da pessoa. E a que edificou a casa na rocha. É aquela que estava buscando a Deus. Pode passar o problema que for. Você continuará firme e forte. Porque Deus é o teu alicerce. Quando a Bíblia diz o homem que edificou a casa na rocha. A rocha quer dizer o alicerce. Deus é o teu alicerce. Deus é a tua força. E alguém diz assim. Essa mulher é muito forte. Essa mulher sempre está com esse ânimo. Não é que a mulher é forte. Não é que o homem é forte. É porque ele tem um alicerce. E o alicerce dele ou alicerce dela chama-se Jesus Cristo. Ela tem buscado. Ela tem buscado. Ela tem orado. Ela passou a fazer da oração um hábito na vida dela. Eu quero que você comece a fazer isso mais do que nunca. Buscar Deus. Tenha os seus horários. Tente entrar aqui no horário que eu entro. Que é chamado horário chaves de resposta. Você vai ver que quando você fizer fortalecer a tua rotina espiritual. Fizer da oração um hábito. Você vai ver que os problemas eles chegam. Mas eles não vão te abalar. Porque você tem estrutura. Porque Deus é a sua base. Porque Deus é o teu alicerce. Amém, ovelha querida? Você crê. Você recebe. Eu quero orar por você. Deixa um pão pronto aí. Um pão. Que eu quero... Na hora da oração você vai apresentar a Deus. E logo depois você irá comer desse pão. O Senhor irá te fortalecer. O Senhor irá te abençoar. Você que fez aí agora. Está fazendo os seus propósitos. Apresentando a Deus a sua fidelidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te prospere muito. E que a sua prosperidade venha ser para a glória de Deus. E também para ser resposta na vida dos mais necessitados. Antes de eu orar. Eu quero ouvir aqui um testemunho. Você que quer mandar o seu testemunho. O número. Eu vou dar logo. O número é 71 prefixo 99279594. Tem muito testemunho aqui que eu não ouvi ainda. Testemunho do ano passado. Mas eu vou ouvir. Com fé em Deus eu vou ouvir. Vamos ouvir um testemunho aqui. Bom dia bispo Leonardo. Eu me chamo Danilo. Sou aqui de São Paulo. Eu ia falar de uma bênção financeira. Que aconteceu na minha vida. Eu trabalhava em uma empresa. Que eu demorava duas horas para ir. E duas horas para voltar. Meu Deus. Eu pegava dois ônibus. E fazia muitas coisas lá. Diversos serviços. Diferentes. E sempre fui grato. Glória a Deus pela porta. Que tem na minha vida. E Deus me honrou. Com a porta do lado de casa. Para ganhar o dobro. Ó. Do meu salário. E para mim chegar na servida do lado de casa. É dez minutos. De a pé. Então. Glória a Deus. Nessa porta. Eu. Obrigado Senhor. Por ter colocado o Senhor na minha vida. O bispo na minha vida. Já te disse que te amo. Eu também te amo. Ovelha querida. Que Deus te abençoe. Que testemunho forte. Ele. Olha. Que luta viu. Duas horas. Duas horas. Para chegar no trabalho. E duas horas. Para voltar. Ele fez a campanha aqui. Na oração. Deus abriu uma porta. Perto da casa. Onde ele mora. Da residência dele. Ganhando o dobro. Olha. Muito forte. Deus. Ele é. Perfeito. Deus. Ele é fiel. No tempo de Deus. Tudo acontece. Só basta você crer. Confiar. Que as coisas dão certo. Não é verdade? Antes de orar. O beijo e a bênção. Dessa noite. Deixa eu mandar aqui. Um beijo. Uma bênção. Cada oração. Eu mando um beijo. Uma bênção. Né? E dessa vez. Na oração. Dessa noite. O beijo. E a bênção. Vai para as ovelhas. Da cidade. De Palmas. Atenção. Você que é de Palmas. Um beijo. Um abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Creio. Que em breve. Deus irá me levar aí. E eu vou me encontrar. Com as minhas ovelhas. E nosso encontro. Será lindo. Você que é da cidade de Palmas. Manda esse recado aí. Para as pessoas que você conhece. Tá bom? Tá certo? Nós iremos agora orar. E a minha oração é em cima dessa palavra. Farei mudar a vossa sorte. Eu creio. Que o Senhor fará a tua sorte mudar. A partir de hoje. Você estará mais apegada. Mais apegado com Deus ainda. Na sua oração. Na sua rotina espiritual. E o Senhor entrará com providência. Você crê. Você toma posse. Vamos orar, ovelha querida. Vou colocar aqui o fundo de oração. Senhor. Senhor. Nosso Deus. E nosso amado e querido Pai. Nesse momento de oração, Senhor. Eu venho com toda a minha fé. Orar pelos teus filhos. Pelas tuas filhas. E eu venho, Pai, pedir a ti. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer uma mudança de sorte. Uma mudança de cenário em suas vidas. Eu sei que aqui, meu Pai, tem filhos e filhas que a cada dia. Estão fechando as brechas. Estão fortalecendo a sua rotina espiritual. Te buscando a cada dia. Buscando o Pai de todo o coração. Estão priorizando os momentos contigo. E eu sei, meu Pai, que isso trará para a vida dela, para a vida dele. Um tempo de colheita. Um tempo de vitória. Um tempo de mudança de sorte. Pai, que nenhum deles desanime. Que nenhum deles, meu Deus, voltem atrás. Que nenhum deles desistam. Porque, meu Pai, quanto mais te buscamos. Mais nos fortalecemos. E que a cada dia a nossa vida venha estar edificada na rocha, como diz a Tua Palavra. Que o Senhor venha ser a nossa base, a nossa força e o nosso alicerce. Obrigado, Senhor. Por mais um momento, na Tua presença, por mais uma oração. Recebe e abençoa, Pai, a vida de cada filho, de cada filha do Senhor que está aqui comigo. E aqueles também que entrarão aqui pela primeira vez, em algum momento dessa noite. Que todos sejam abençoados, guardados, protegidos e fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio. Pai, consagre este pão. Consagre o pão de todos que agora estão apresentando nesta oração. E quando os Teus filhos comerem, que sejam fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Ora assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz, amém. Diga glória a Deus. Ovelha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que essa palavra se cumpra na tua vida. Que Ele traga mudança de sorte. Antes de você sair, eu quero que você compartilhe um compartilhamento seu. Muda, eu não disse que melhora, muda a vida de uma pessoa. Eu peço que você compartilhe com 33 pessoas, que representa a bênção de Jeová Geré. Você vai enviar a bênção. E eu profetizo que essa bênção volte mais forte para a tua vida. Tá bom? Meia-noite eu volto. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe.